Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino e hoje para comentar um assunto muito importante aí, como descobrir a frequência cardíaca máxima aí do seu cliente, do seu aluno. Você que vai treinar, você que vai realizar a prescrição do treinamento físico. As pessoas perguntam, mas Newton, como que eu descubro a frequência cardíaca máxima? Então eu vou comentar aqui nesse vídeo, grandes informações, pelo menos duas avaliações aí que você pode realizar, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, para depois realizar a prescrição do treinamento físico aí do seu cliente. Então, é de fundamental importância você descobrir essa frequência máxima, por quê? Usar fórmulas de predição muitas vezes podem gerar erros aí na sua prescrição. Então, é ideal que você faça uma avaliação física. Claro, existem os laboratórios onde o seu cliente pode realizar, mas as informações aqui desse vídeo é para comentar pelo menos duas avaliações que você pode realizar, principalmente em pessoas que não tenham fatores de risco, pessoas mais jovens, saudáveis, não grupos de risco, não pessoas especiais, hipertensos, diabéticos, idosos, cardiopatas. Nesse vídeo é para comentar. Pessoas jovens e saudáveis, qual o tipo de avaliação que você poderia realizar? O famoso teste de Cooper. Sim, o teste de Cooper é antigo, mas não é arcaico. As pessoas falam, ah, mas o teste de Cooper é antigo. Sim, mas ele tem uma alta correlação com o laboratório e pode ser utilizado sim. Você pode até adaptá-lo para a esteira. O ideal é que seja na pista. Então, para um cliente saudável, jovem, que consiga correr 12 minutos, é um ótimo teste. Então, ao final dos 12 minutos, ele vai ter a sua frequência cardíaca máxima, a mais alta. Essa você vai colocar na fórmula, que eu já comentei nos outros vídeos, para realizar a prescrição do treinamento físico dele. Então, o teste do Cooper de 12 minutos é uma boa sugestão para você estar utilizando para descobrir a frequência máxima. E o ideal antes da avaliação é que seu cliente fique pelo menos 5 minutos ali sentado em repouso, sem conversar, bem tranquilamente ali em repouso, para que você consiga medir a frequência cardíaca dele de repouso. Eu já comentei nos outros vídeos aqui do área de treino, como medir essa frequência de repouso. Por quê? É importante você ter a máxima, por exemplo, no teste de Cooper e a frequência dele de repouso, para depois jogar numa fórmula de prescrição do treinamento físico, que eu já comentei também nos outros vídeos, que por exemplo, pode ser a fórmula de Carvone, ou então a fórmula da frequência cardíaca de reserva, que eu já comentei aqui no canal, jogando na fórmula, tanto a frequência máxima quanto a de repouso, lembrando que é a máxima atingida. Não use frequência cardíaca máxima predita para a idade na fórmula de Carvone. Pode gerar um erro sim na prescrição, subestimar o treino ou até superestimar. E a segunda dica aqui desse vídeo, como descobrir frequência máxima de pessoas sedentárias, mas que sejam saudáveis. Então você tem um teste de aptidão física aeróbica canadense, um teste bem simples, que também você, o cliente, vai ficar 5 minutos em repouso, e depois ele vai caminhar na pista, ou você adapta para a esteira, e vai caminhar 1.600 metros. Tente incentivar o seu cliente ali nesses 1.600 metros, para realmente ele atingir essa frequência cardíaca mais alta, que será a máxima dele nesse teste para sedentários. E aí você coloca na fórmula de Carvone para definir entre 50% a 70% de Carvone, da reserva, a zona-alvo aeróbica que ele deve treinar. Então são as duas dicas aqui desse vídeo. Se você curtiu, clique no curtir, ative o sininho de notificações e se inscreva aqui no canal Área de Treino. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até o próximo vídeo.